E começou a temporada de liquidações em Votoporanga. Várias lojas aderiram e a Rua Amazonas está muito movimentada desde cedo. E teve gente que passou a noite na fila. Centenas de pessoas dormiram na Rua Amazonas para comprar móveis e eletrodomésticos com descontos que chegam até 70% em uma tradicional liquidação de um grande magazine. Cinco horas da manhã, o dia ainda escuro e centenas de pessoas de Votoporanga já esperavam na fila para realizar compras de eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos. Juliana e Marcos Aurélio vão se casar. Eles aproveitaram esta grande liquidação para montar a casa nova. Eu estou aqui desde ontem às seis horas da manhã cheguei e eu pretendo comprar os móveis que eu vou casar com o Marcos, meu marido. E toda a família deles também ajudou e fez companhia para o casal na fila. E o futuro marido ainda brinca. Juliana escolhe e ele paga. Eu, né? Ela só ficou na fila, então? Só ficou na fila. Mas nem todos os clientes chegaram com tanta antecedência. Poucos minutos antes da abertura da loja, Isabel era a última da fila. E mesmo com tantas pessoas na frente, ela ainda tinha esperança de comprar alguns eletrodomésticos de menor porte. Vou procurar, assim, é coisa menor, assim, não é televisão, nem geladeira, que é mais difícil. Durante toda a quarta-feira, todos os funcionários da loja prepararam os produtos para a mega liquidação. Com valores bem abaixo do mercado, alguns produtos chegavam até 70% de desconto. Esta é a 21ª edição da liquidação. Alexandre Vicente é o gerente da loja e conta como foi a preparação dos funcionários para o grande dia. Olha, exige um esforço muito grande da nossa parte, né? A gente já começa com muita antecedência, preparando. A gente tem um boletim onde a gente acompanha todos os detalhes dessa liquidação. A gente prepara com toda a equipe também. A gente reforça os nossos toques dias antes da promoção. Depois, você vê, no dia de ontem, nós tivemos com a loja fechada, preparando tudo exclusivamente para hoje. Porque realmente ela requer uma mobilização e um esforço extra de todos. Às 6 horas da manhã em ponto, as portas da loja se abriram. E poucos minutos, todas as dependências já estavam lotadas. Segundo Maria Divina, esta é uma oportunidade única de adquirir produtos que normalmente têm preços altos. Satisfeita, ela foi uma das primeiras clientes a deixar a loja. Eu estou levando o que eu queria, né? A TV e a panela de pressão. E a senhora achou o valor em qual? É, tá bom. A loja fica aberta até as 2 horas da tarde. Os descontos variam entre 20% e 70%. E vale lembrar que amanhã, sábado, o comércio fica aberto até as 6 horas da tarde. E várias lojas também terão grandes promoções.